Bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Cotidiano, dando continuidade às nossas discussões sobre corpo, decolonialidade e, é claro, sem esquecer, sem deixar de fazer menção a toda a nossa situação política, toda a nossa situação atual de mortandade, de política de morte, de promoção da morte de brasileiros e brasileiras, de negros, negras, de afro-brasileiros, de descendentes, de toda possibilidade de construção de um país de fato que faça o resgate das suas origens, faça um apanhado de todo o legado ancestral dos povos também que aqui estavam nessa terra antes da invasão. A gente está vivendo um momento muito complicado de execução, a gente está vivendo uma pandemia e um Estado promotor de políticas de morte e tudo isso vai ao encontro de uma necessidade de falar sobre esses temas e da necessidade da gente entender como isso, na verdade, é um projeto que vem se executando há mais de 500 anos. A colonialização, como eu já falei em outros vídeos, trouxe claramente essa ideia da necessidade de extermínio de gramáticas, corporalidades, formas de ver o mundo, que não são as normativas, as normativas, as eurocêntricas. E isso se reproduz ao longo do tempo. Por que eu estou trazendo isso aqui novamente, mais um vídeo? Para além da urgência da gente discutir todas essas questões, porque o assunto não se esgota, parece que só piora a situação a situação diante do atual governo. É interessante a gente trazer uma amálgama aí nesse pensamento que vem justamente de uma leitura recente que eu fiz, novamente, do Luiz Antônio Simas, do Corpo Encantado das Ruas, um livro que tem um ano e pouco, que foi lançado. E o Simas vai trazer claramente essa noção da importância da gente olhar para o corpo do brasileiro nas ruas, as práticas, as performances, tudo o que acontece na vida cotidiana, tudo o que acontece para fora dos estabelecimentos oficiais, para fora do lar, do universo privado, da casa, como bem diria da Mata, mas que acontece na rua. Todas as trocas, todas as relações, toda a sabedoria que circula nos espaços públicos, toda a forma do brasileiro, de alguma forma, encontrar como sobreviver, como criar uma existência digna, como criar uma existência poética e política que escape justamente esse projeto de destruição e de morte. O livro é muito poético, o livro é encantador, é realmente um encanto, falar do corpo encantado, ele traz para a gente essa reflexão de como a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar perder esse encanto, porque é da característica do nosso sistema colonial e de todo o nosso sistema político, que de alguma forma reproduz essa lógica colonial, de querer exterminar a vida, a vida brincante, a vida que pula carnaval, a vida que joga futebol, a vida que brinca na rua, que dança livremente, a livre forma de expressão do corpo feminino, seja qual ela, seja qual corpo for, a livre forma de existir, sem julgamentos, sem se apegar a normatizações e sem brincar apenas para... É importante a gente dizer isso, porque tem um senso comum aí, até dentro da própria teoria social, dessa questão que o brasileiro tem o jeitinho, e aí eu volto com a questão do Damata, que, na maneira que o Damata coloca a questão do jeitinho brasileiro, parece como se fosse algo que nos demonizasse, ou que nos colocasse sempre num lugar de comparação com um modelo que não é o nosso, que é o europeu, no qual as coisas são mais exatas, que é o modelo decartiano. Mas, a partir do momento em que a gente pensa o corpo encantado das ruas, o jeitinho brasileiro, essa ideia de jeitinho, na verdade, para as palavras de si, mas, embora ele nem dialogue com o Damata, essa aqui é uma reflexão minha, essa ideia de jeitinho vai ganhar uma outra capa, que é muito mais interessante a gente olhar, que é justamente essa ideia de um corpo encantado, que é um corpo que não segue essa gramática normativa, não segue essas regras, e que justamente é assim, porque a gente é fruto de cruzos, a nossa cultura é fruto de cruzos ancestrais que se reproduzem e se perpetuam até hoje, graças justamente a essas práticas de encantamento da existência. Aliás, a forma de encantamento da existência é essencial para a sobrevivência do povo brasileiro. Sem ela, a gente já teria morrido faz muito tempo. A nossa política de morte, que é promovida diariamente pelo Estado e é reproduzida nas instituições, inclusive, ela não quer saber, ela justamente quer impor um modelo de existência que não dialoga com a nossa ancestralidade. E a partir do momento em que a gente tem o nosso corpo encantado, em que a gente traz o encantamento para a vida cotidiana, a gente tenta escapar a essa política de morte. Isso se dá principalmente através do que Simas vai chamar de sabedorias de fresta, que são essas sabedorias não necessariamente universitárias, acadêmicas, são saberes corporais, os saberes ancestrais que se reproduzem nas práticas corporais, e são saberes existenciais de lidar com as adversidades da vida a partir de uma perspectiva que considere a existência de vivos e de mortos. Porque considerar a existência de mortos não significa estar em favor da política de morte. Muito pelo contrário, considerar a existência de mortos, cultuar os mortos, cultuar os nossos ancestrais, cultuar outras forças que não as forças que vivem conosco atualmente, é uma estratégia interessantíssima para combater a política de morte. Porque aí a gente entra na esfera do encantamento, a gente entra na esfera onde é possível enxergar outras lógicas, que não aquelas, digamos assim, mais visíveis. E a partir daí, a gente traça as nossas estratégias e táticas de existir em meio ao encantamento, e a partir do momento que a gente existe de forma encantada, a gente escapa a política de morte. Então, o que Simas traz para a gente refletir e praticar principalmente, porque ele é um escritor que está calcado na prática cotidiana, é justamente levar em consideração que nós não estamos aqui fazendo festa, fazendo carnaval, fazendo brincadeira, jogando futebol, empinando pipa, fazendo uma cumba, honrando os mortos. A gente não está fazendo isso aqui à toa. A gente está criando uma nova forma de existir. A gente está criando força vital. A gente está perpetuando o axé. A gente está, de alguma forma, inventando e reinventando a nossa vida enquanto brasileiros, dobrando a morte, dobrando a precariedade e sublimando todas essas questões que nos atravessam todos os dias. Ele vai falar de uma maneira muito poética que a gente não brinca o carnaval porque a nossa vida é maravilhosa e a gente adora viver e esquece os problemas. Mas a gente justamente brinca o carnaval e o carnaval se faz como uma questão necessária dentro da nossa cultura porque é a partir daí que a gente consegue subverter a política de morte e a gente consegue subverter a ideia de uma vida muito sofrida. Então, a gente consegue contornar justamente por caminhos não óbvios, não retos. A gente se inspira e pega a força do axé de Exu e contorna e cria outras vias para a nossa existência. A gente briga com a morte brincando com a política de morte e, ao mesmo tempo, a gente saúda os mortos. Então, a gente escapa pela fresta. As nossas contradições, que foram muito citadas em uma série de estudos sociais desde o Sérgio Buarque de Holanda, passando pelo Gilberto Freire, inclusive tem uma série de vídeos no canal também sobre isso, o próprio Roberto da Mata, essa questão da casa e da rua, ela, então, merece um outro olhar que é um olhar de mais atenção e mais acolhimento perante aquilo que a gente tem como cidadania negada. E é a partir daí que a gente leva em consideração isso para poder superar e construir uma outra existência.